Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos. Venha com a gente para essa viagem. Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista Globo. Boa noite, Caio. Boa noite, Luiz. A expectativa é de um jogo cheio de emoção, porque são dois técnicos que pensam o futebol de uma maneira muito ofensiva. Dois times que tem do meio para frente muita qualidade. Eu espero um grande jogo aqui. Então, a expectativa de um grande jogo. Temos jogos bem legais e com média de quatro gols por partida. O estado tem capacidade para 69 mil espectadores. Estou aqui com o Roger Flores. Como vai, Roger? Beleza? Como está, Luiz? E nesses nossos dias, todo mundo guardando para a posteridade uma foto, uma imagem. Daqui a pouco, pipocando nas redes sociais. Daqui a pouco, a bola rolando, então. E a bola vai rolar. Jogadores estão aí reunidos. E agora, a bola vai rolar. A bola vai rolar. Nomearning, Ginger. Meu son. Mariano Luj, Ginger. Linus, Silvio. Morales, Silvio. Phil, Silvio. Patapa. едação, show-ro. Lorale, Gilgou. Silvio. Silvio, Silvio. Silvio, Silvio. Silvio, Silvio. Silvio, Silvio. Vai rolar. Autoriza Anderson Daronco Bola rolando, está valendo A sua característica, com a sua escola Aí a chegada Roubada de bola Fred, Rafinha E a falta sobre ele Não pode tolerar qualquer falta assim, né Paulo César? Não, não pode tolerar, não pode dar vantagem GOOOOOOOL LASSO COBRANÇA MAGISTRAL De falta Colocada Com enorme categoria Está na frente, vencendo o jogo por uma... E a falta E aí temos o primeiro cartão amarelo da partida, Paulo César Olha, a falta foi por trás e o cartão foi bem aplicado Recupera a posse de bola É difícil marcar o time, Luiz Eles não guardam posição, se movimentam, se aproximam E é difícil encaixar Quando o jogador está posicionado é mais fácil Como eles não guardam posição, dificulta a marcação Rafinha Lucas Paquetá Há um chutão lá para o ataque Neymar Cruza Toque de cabeça Toca mais à frente Fred Falta sobre ele Neymar Bora, tocada na esquerda Saiu jogando Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Falta nele Marquinhos Aí sai jogando Lucas Paquetá Fred Protege Chegou para tentar fazer a recuperação ali O jogo passa por ele Rapaz tem uma Uma clara evidência Para ditar o ritmo do jogo Que impressiona Foi para fazer o corte Pé direito Rola ali atrás Deu uma rifada de bola Protege Chegou para tentar fazer a recuperação ali Vai tentar encaixar a saída com velocidade Neymar Falta Neymar E a falta Marquinhos 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 Aí sai jogando A pita Fim de papo no primeiro tempo Fim de papo no primeiro tempo Jogadores 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 vão num compromisso tático forte aí Tira dali Lucas Paquetá Marquinhos Lucas Paquetá Protege Chegou para tentar fazer Bateu para o gol Lucas Paquetá Se apresenta Ele toca Boa bola Roubada de bola Lucas Paquetá Trabalhou Linda bola E passe errado Chegou atrás Para fazer o corte E eu acho bacana Quando o treinador faz uma alteração Que mexe no estilo da equipe jogar Você está apostando na individualidade do atleta Sem mudar o jeitão do time Tentou o passe Falta nele Vai dominando Trabalhando Falta sobre ele Aí sai jogando Está marcada a falta Deu Foi a última Interpretei certo Paulo Cels É isso aí Pode até bater Bola tocada Mais à frente Domina Tenta o passe Acabou Não acertando não Se apresenta Ele toca Boa bola Guilherme Arana Guilherme Arana Egeleíge Vai dominando Trabalhando Aí sai jogando Egeleíge Bateu pro gol Crack do jogo Que tal participar com a gente GE.globo Você pode participar do crack do jogo Tem o QR Code Aí na sua tela É A gente vai se habituando Com todas essas expressões QR Code A linguagem Do mundo digital Nessa hora Faz o mais simples Que é a melhor Aí tentou dar uma puxadinha Penteando a bola Errou E aí pronto Já domina Veja ele aí Bate pro gol Falta E vai ser punido Com o cartão amarelo Entrada violenta Luiz O cartão foi muito bem aplicado Bate pro gol Ele estava um pouco à frente Pegou bem o assistente No primeiro momento Ele não participou O assistente esperou Corretamente Na sequência Que está um pouquinho À frente da linha da bola O juiz olha pro relógio Levanta os braços E apita